Condicionador Transição Capilar Gente, é um terror quando a gente está passando pela transição e a gente tem aquela diferença de textura, né? O ponto de encontro entre o anelado e o liso é um terror, qualquer coisinha ele quebra. Então, pensando nessa dificuldade, a gente colocou no condicionador um ativo bem legal que é a NanoCity Sim, que vai funcionar como um cimentinho que vai selar a sua cutícula, minimizando o ponto de quebra. Além disso, esse ativo que é a NanoCity Sim, ele vai uniformizar a estrutura do seu cacho, para que o seu cacho possa refletir, melhorar a luz e brilhar bem mais. Além disso, gente, a gente tem nesse condicionador a manteiga de murumuru e o óleo de babassu, em substituição aos silicones. Então, ele vai reduzir o frizz, ele vai hidratar, vai condicionar, vai desembaraçar o seu cabelo. Não espere mais para experimentar, tenho certeza que você vai amar. Seus cabelos ficarão fortes, brilhosos e super saudáveis. Beijos e até o próximo!